Estamos aqui com a mais nova descoberta da literatura brasileira, Marcele Costa. Obrigada. Obrigada. É verdade que é o seu primeiro livro. Amantes de Novembro, vendeu mais de 100 milhós de cópias. Sim, sim. É um livro muito profundo e muito complexo. Fiquei realmente surpresa com toda essa fama. É como você se sente, como você deu duas frases. Bom, Arnaldo, eu estou acostumada. Mesmo antes da fama, as pessoas me abordavam no meio da rua. Eu sempre fui muito bonita e isso sempre chamou muita atenção. Eu imagino que sim. Bom, voltaremos com mais entrevistas à divindade da escritora, no próximo bloco. Até mais. Tchau. 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 Tchau.